Ró, vem aqui por gentileza. Crianças começaram a tomar a segunda dose da Coronavac aqui em Goiânia. Elas precisam ter 28 dias da primeira dose. A Nayara vem ao vivo com a gente aqui para falar. Nayara, bom dia para você. Nesse grupo de crianças que já tem esse prazo, estão aquelas de 6 anos, né? Oi, Manu, tudo bem? Bom dia para você, também para todos que nos assistem. É isso mesmo, Manu, a partir de 6 anos para a Coronavac. Essa segunda dose começa hoje, porque o intervalo é de 28 dias. Então, a gente está aqui no Centro Municipal de Vacinação, onde é aplicada dose contra a Covid apenas para crianças, viu? E a gente já tem criança ali, uma menininha na fila, e já me falaram que é para a segunda dose da Coronavac. Aqui ao meu lado está o secretário de Saúde de Goiânia, o Durval Pedroso, e ele vai contar mais para a gente como que vai ser todo esse esquema de vacinação, esquema montado para vacinar as crianças. Secretário, tudo bem? Bom dia. Então, a partir de hoje, segunda dose da Coronavac aqui na capital, com vários postos, né? De saúde para poder aplicar. Bom dia, Nayara. Bom dia, Manuela. Três espectadores da Rede Record. Sim, vacinar as crianças é uma prioridade que nós temos agora. Levar a vacina às escolas já é uma realidade e é agora estar chamando os pais para essa responsabilidade daquelas crianças que já tomaram a primeira dose com Coronavac, que já é o momento de tomar a segunda dose para completar esse ciclo vacinal. Lembrando que são 13 pontos que estão distribuídos na cidade para vacinação exclusiva das crianças, ou seja, a vacinação infanto-juvenil. Pois é, secretário, nesse momento o portão abre, viu, Manu? O pessoal já está entrando, a gente vai acompanhar todo esse movimento. Mas, secretário, lembrando que o intervalo da Pfizer é de oito semanas, então hoje só o Coronavac. O que a criança tem que estar para poder ser vacinada? Ela tem que vir com o responsável? Que tipo de documentação esse pai ou esse responsável tem que trazer? A documentação para vacinação da segunda dose é igual à da primeira dose. É importante que a criança esteja acompanhada dos pais, é importante aquelas crianças que têm CPF, para que o CPF seja lançado no sistema, através do ConexSUS, gerar justamente o cartão vacinal dessa criança. Então, os pais tragam as crianças. No caso de um representante, o próprio site, Munizagim, ele disponibiliza um formulário próprio para que seja delegado essa função a um responsável. Agora, a vacina contra a Covid, ela está disponível para crianças a partir de cinco anos, só imunizante Coronavac, que é a partir de seis, né, secretário? Isso. Na verdade, a vacinação contra a Covid, ela é a partir dos cinco anos de idade, mas com detalhe, dos cinco aos seis anos, a exclusividade com a vacina da Pfizer, aquela vacina da tampinha alaranjada, da cor alaranjada, que possui uma dose menor e um volume menor do que a dos adultos, que a identificação é roxa. Já a partir dos seis anos, pode-se optar tanto pela Pfizer quanto pela Coronavac. E esse pai, o responsável, ele faz essa escolha no ato da aplicação? Ele fala antes como que funciona? Sim, essa decisão, ela está para ser tomada pelos pais ou responsáveis. Existem crianças que vêm com a recomendação dos seus pediatras, dos médicos que acompanham. Então, lembrando que os dois imunizantes estão aprovados, são seguros e oferecem segurança. O mais importante é entender que nós precisamos vacinar essas crianças. A mortalidade infantil e as complicações da Covid ao longo do mundo se fazem presente e agora expandir a vacinação das crianças é um objetivo que nós temos com muita força aqui em Goiânia. Agora, o senhor me falava que, um dado que saiu ontem, né? Até ontem, 48 mil crianças de 5 a 11 anos já foram vacinadas aqui em Goiânia. A Secretaria tem como um dado positivo? O que isso significa no público-alvo vacinável aí das crianças de 5 a 11 anos, secretário? A nossa intenção é vacinar 100% das crianças, das pessoas vacináveis. Toda campanha de imunização, ela procura sempre o maior sucesso. Agora, é importante lembrar que nós dependemos de que as pessoas vão até a vacina. Para isso, nós estamos também levando a vacina até as pessoas. Como você próprio destacou, nós temos a vacinação itinerante através das vans, que já vacinaram mais de 50 mil pessoas. Nós temos agora a vacinação indo até as escolas para aqueles pais que, por alguma dificuldade por conta do trabalho ou as obrigações do dia a dia, não conseguiram levar suas crianças para vacinar. Então, essa é a responsabilidade do poder público, né? O prefeito Rogério Cruz já determinou que ele quer a cidade de Goiânia como um exemplo em vacinação, que a população esteja totalmente imunizada para que a vida possa seguir normal. Secretário, só para reforçar o convite aos pais que estão nos assistindo nessa manhã, a vacinação para crianças, né? A vacinação contra a Covid, ela acontece em 13 polos aqui de Goiânia. Tem que trazer o documento. E até que horário, secretário? A vacinação, ela acontece até as 17 horas. Ela se inicia às 8 horas da manhã e vai até as 17 horas. É importante entender que as crianças estão com pontos específicos para serem vacinadas, ou seja, 13 pontos, justamente para que não haja nenhuma confusão do ponto de vista da assistência a essas crianças. E existem mais de 40 pontos destinados à vacinação, tanto de primeira dose, segunda, reforço de terceira dose, inclusive reforço de quarta dose para aqueles imunossuprimidos que já estão contemplados no PNO. Certo, secretário. Obrigada pelas suas informações. Manu, então, não tem desculpa, né? O secretário mesmo reforçou que, além dos pontos fixos, tem também pontos itinerantes, tem vacinação nas escolas que os pais ou responsáveis podem aí já autorizar essa vacinação. E aqui no centro de vacinação do município é só vacina para criança, contra a Covid é só para criança. Aí tem outras vacinas para adultos, viu? Então, não tem desculpa, a vacinação acontece até às 17 horas e a gente chama aí esses pais e responsáveis para trazerem os filhos aí para vacinar. A vacina boa é aquela no braço, né, Manu? Sem dúvida, Nayara, isso é o que os médicos mais falam. Vacina boa é aquela que você consegue pôr no braço, então leve o seu filho, leve a sua criança. Mostre esse gesto de amor pelo seu filho, porque você vai estar, não garante que não pega a doença, mas garante pelo menos que não agrava o caso. E aí a gente está vendo ali, ó, a porta do centro de vacinação no setor Pedro Ludovico, que é exclusivo, como a Nayara disse, para crianças. Está bem tranquilo, está bem vazio, horário de aula, a gente sabe, mas a gente sabe também que muitos pais ainda estão resistentes a levar seus filhos. A gente respeita, né, reforça aquilo que o prefeito já disse, o secretário já disse também, que nas escolas, aquele pai e mãe que não autorizarem os filhos a serem vacinados, eles não serão, né, então isso vai ser respeitado. Mas, vem cá, você vai para uma guerra sem arma? Você vai para uma guerra sem uma armadura? Você vai para uma guerra lá, ó, de mão livre? Não vai, você tem que ir armado, você tem que ir com uma armadura. Você vai para, né, enfim, para uma briga de traficantes sem um colete à prova de bola? Você não vai. Como é que você vai entrar numa guerra contra a Covid sem a única arma que você tem, que é a vacina? A gente não pode ir para a guerra sem arma, a gente tem que pelo menos tentar, não é isso? Então vamos tentar, vamos vacinar, vamos imunizar e criar essa imunidade de rebanho para a gente acabar com isso, se Deus quiser. Obrigada, Nayara, obrigada ao secretário também. Obrigada, Nayara.